E qual o perreio que você já passou? O perreio é dificuldade que você passou no Brasil, algo inusitado. A maioria de dificuldade foi a pandemia. Porque eu venho e depois de dois, três meses começou a pandemia. Você veio bem na época da pandemia. Eu estava sem amigos, sem família, sem comida, sem nada com o que eu estou acostumada. E também sem língua. Sim, sim. Quase dois anos estava fechada em casa. Sozinha, quase sozinha. Sim. E o marido trabalhou nessa época ou ficou os dois? Ele ficou comigo mais tempo. Mas do mesmo jeito, muito difícil. Eu tive depressão muito grande. Engordei. Foi muito grande o impacto pra mim esse tempo. Mas depois, quando a pandemia acabou, ficou mais tranquilo. Tranquilizando. E a família? A família ficou muito assustada de você estar longe? A minha família, acho que foi tranquila. Porque o meu marido veio primeiro conhecer eles. Sim, sim. Antes de trazer mim pra cá. Eles gostavam ele como filho deles. Sim, sim. Aceitavam ele muito bem. Aceitaram bem, né? Sim. Mas primeiro, quando nós conhecemos... Os meus pais... Primeiro tempo, eles não acreditavam. Sim, sim. Eles estavam pensando que... Muita distância, né? Eu vou convirtar uma semana, isso, isso. Depois, quando já faz tempo, eles estavam pensando que ele vai trazer mim pra cá. Para vender, para ser prostituta. Na Rússia, as pessoas têm muito medo sobre isso. Porque as pessoas vêm de muito para as mulheres. Achou que era um engenador para... Sim. Sim. Tipo, roubando os passaportes. Sim, sim. Forçando a trabalhar. Os meus pais tivem um pouco medo. Mas depois, quando ele veio pra Rússia, ele tranquilo. Ele só triste porque não podem ver. Sim. É, só isso. Foi um pouco longe. Mas ele foi tradicional, teve que pedir a mão mesmo, assim, numa reunião. Eles gostavam muito. É, fez o papel, né? Legal. Aqui no Brasil tá acabando um pouco isso, né? Sim, sim. As pessoas não estão assim mais, assim... É, lá as mulheres gostam, né? Não é possível faltar isso. A mulher vai dizer tchau. Você tem que pedir a mão para os pais, né? Tem que ser tradicional, né? Tradição mesmo. Sim, mais tradicional, romântico. E falar com os pais, com a família. Gente de men, não sei. Cavaleiro, trazer flores. Lá a mulher não vai aceitar. E também não vai aceitar namorar muitos anos. Sim. Não existe. Já tem que ser... Depois de um ano, já vai querer casar. Ah, certo. Ah, que tem... Ok, ok. Eu vou gastar tempo com você. Agora. Tipo assim. Não tem aliança, não tem mulher. Não vai dar um B.O., viu? É. Eu namorei... Eu estou com a minha esposa há 23 anos. Hoje a gente mora junto, já mora junto há uns 6 anos. E nós não casamos todos, só que eu fiquei namorando com ela há mais de 10 anos aí, ó. Acho que uns... Se for somar, uns 16 anos só namorando. Para depois a gente... É muito tempo. Morar junto. É, lá tem essa coisa desde antigamente, que se você tem 30 anos, você já é velha. Sim. Ninguém vai querer você, você não vai ter crianças, vai ter saúde mal. Então, é normal que mulheres com 18 anos já querem casar. Já querem casar. Ter filhos. É. Por causa da cultura antiga ainda. Você sai da escola, já... Sim, agora é mais tranquilo com isso. Pessoas demoram mais, mas não é tanto como no Brasil. Não entendi. No Brasil é mais. No Brasil a pessoa está com 50 anos, está... Está namorada. É, está tranquilo ainda. E lá como funciona assim, o relacionamento? Vocês... A questão assim, vocês primeiro ficam, aí pedem namoro depois de um mês... Se conhecem, né? Se conhecem, é. É, sim, primeiro se conhecem, depois, tipo, se você saindo juntos já, então vocês namorando. Se você beijou alguém, então já namorado. Não existe, tipo, nos beijamos, nos saímos e são amigos. Conhecer, ficar, né? Aí depois namorar. Lá não, já é. Lá é muito mais... Aqui é muita gíria, né? Ela mesmo falou, né? Esse negócio de conhecer pode durar até um ano, né? É, mas não pode se conhecer. Mais um ano que conhece a pessoa, né? Lá não, lá é mais, né? Assim, beijou, já é namorado. Já é, já é namorado. Prepara a aliança. É compromisso. Não, aqui não. Assim, né? Não é uma regra, né? Mas a maioria das pessoas... Não é uma regra, é. Os mulheres estão esperando, sim. Sim, entendi. E o que você achou das mulheres daqui, do Brasil? Elas são... Hoje elas querem ser mais... Como que eu digo assim? Independentes, assim? Acho que aqui, sim. É mais do que na Rússia? Mais, sim, abertas, independentes, tipo, feministas, não sei. Lá não é tanto feminista. Coisa, não existe. Eu acho muito pequeno esse movimento. As mulheres preferem que o homem trate tudo, tipo, trazer dinheiro, cuidar da família, assim. A mulher fica mais em casa mesmo, cuidando da... Não, as mulheres trabalhando também, mas preferem que os homens cuidem da família. E, tipo, se você vai pagar, então tá. Entendi. Se você vem com mulher em um lugar, ela não vai pagar. Se ela vai pagar, ela não vai ficar com você. Eu achei interessante uma questão, que eu vou até pegar um gancho, que eu vi uma motorista de ônibus e uma motorista de caminhão, em trânsito. Um lado da outra. Lá, as mulheres, elas andam, assim, tipo, elas... Ah, eu vou ser motorista de caminhão lá, é legal, assim, é normal, se a pessoa quiser, entendeu? Ou não? Lá tem. Tem motoristas de ônibus, de trolleybus, no metrô, o último tempo apareceu. Mas não é muito comum. Entendi. Quando começou esse movimento, mulheres dirigindo, as pessoas não gostavam no primeiro tempo muito. Tipo, ah, trabalho do homem. Entendi.